Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para uma aulinha de matemática? Vamos aprender mais um numeral. Olha o que a Tia Calão trouxe para vocês. Um jogo super legal, depois pede aí para a mamãe e para o papai, para vocês poderem brincar. É um jogo que só vai precisar de folha de sulfite e tampinhas. A gente vai trabalhar a sequência dos números e conhecer o numeral novo. Vamos lá? Vou começar do numeral 1. Eu quero que vocês pensem daí quem vem depois do 1. Esses números estavam em fila e aí o número que está aqui fugiu da fila. Onde será que está o numeral que fica aqui, que vem depois do 1? Será que é o número 2? Muito bem, crianças! Número 2 vai para a sua fila. Temos o 1, o 2 e o 3. 4. Depois do 4, quem será que vem? Também fugiu da fila. É o número... 5. Número 5 vai para a sua fila. Então, temos o 4, 5, 6, 7. Depois do 7, quem vem? 8, crianças! Estão gostando de ver. Número 8 vai para a sua fila. Então, temos o 7, 8, 9, 10. Quem vem depois do 10? 11, muito bem! Número 11. Fica aqui, número 11. Não saia da sua fila. 10, 11, 12, 13. Depois do 13, quem vem? Pensem aí. Quem falou 14? Muito bem, crianças! Número 14. Vai para a fila, 14. Agora temos 13, 14, 15, 16 e 17. Vamos conhecer um número novo. Sabe quem vem depois do 17? O 1 e o 8. 18, crianças! Fica aqui, 18. Olha só, esse é o número 18. Vamos aprender a escrita do 18? Para fazer o 18, a gente vai precisar do número 1, mais o número 8. Vamos começar daqui, ó. Dedinho vai subir para fazer o 1. O dedinho vai descer. O agora precisamos fazer o 8. dedinho aqui na boquinha dele. Vamos virar. Virar, descer, escorregar, subir e... Fechei! Legal, crianças? Querem mais uma vez? Dedo aqui. Sobe. Desce. Uh! Fizemos o 1. dedinho aqui na boquinha. Vai escorregar, virar, virar, virar e... 18, crianças! Agora vocês treinem aí no caderno de vocês. Atividade do numeral 18 do Bob Esponja. Certo, crianças? Na página 108 é a Bandeiras nas competições. Lá atrás, no encarte do livro, vocês vão destacar, na página 167, e montar a bandeira nacional. De acordo com o modelo que está aqui. Vocês conseguem identificar as formas geométricas que contém nossa bandeira? Pensem aí. A bola de todos os tipos. Temos vários tipos de bola, de futsal, de tênis, de basquete, beisebol, handebol. Tem uma maior e tem uma menor. Eu quero que vocês identifiquem a bola maior. Vocês vão fazer um X na bola maior. A maior de todas essas. E na menor, vocês vão circular. Depois eu quero que vocês preencham aqui, ó. Qual é o nome do esporte de vocês preferido? Da forma que vocês souberem. A gente vai fazer uma continha de somar. Então, a gente tem aqui no basquete, duas meninas, mais três. Quero que vocês contem o total e coloquem dentro do quadro. No futebol, temos cinco meninos, mais seis. Vocês vão colocar a quantidade aqui. No vôlei, três meninas, mais três meninas. Vocês vão colocar a quantidade aqui. No handebol, três meninos, mais quatro. Coloquem a quantidade aqui. Uma dica, contem aqui, ó. Que já tem o total. Fácil. Bom, crianças. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha por hoje. É só. Um beijo. Fiquem com Deus.